Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sou professora Márcia Firmino e vamos começar mais uma aula da nossa TV Educa e Pojuca. Só do quinto ano e nossa aula de hoje de ciência está bem interessante. Vamos falar sobre as estações do ano. Vocês conhecem as estações do ano? Sabe todas as estações direitinho. Como é que acontece as estações do ano? Por que muda a época? Já pararam para pensar nisso? Às vezes as árvores estão cheias de flores, às vezes é a época das frutas, às vezes está mais frio e às vezes está um calorão. Vocês sabem por que acontece isso? Vamos ver um pouquinho. Aqui a gente tem as estações do ano. A gente tem o inverno, primavera, o verão e o outono. Vamos conhecer um pouquinho. Todo mundo já sabe que durante o ano ocorrem quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Vocês já pararam para pensar nisso? As estações do ano ocorrem porque a Terra fica inclinada em relação ao Sol. Olha que interessante. O movimento do nosso planeta em torno do Sol durante um ano, esse movimento recebe o nome de translação e a sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Quando ocorre essa translação translação, que a gente já falou sobre isso, que a Terra passa pelo movimento de rotação, de translação, que a gente já estudou em outra aula. Quando ocorre a translação, que é onde a Terra vai mudando de lugar com relação ao Sol, isso vai dando espaço para as estações do ano. Vamos ver. Como surgem as estações do ano? Como é que surgiu? As estações, elas variam conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital da Terra em relação ao Sol. Por este motivo, os hemisférios Sul e Norte sempre estão com as estações opostas. É como a gente vê aqui, né? Sempre quando de um lado é verão, outro lado vai ser inverno, porque é as estações opostas. E quando um lado ele é primavera, o outro ele vai ser o outono. E com a mudança da Terra ao redor do Sol, essas estações, ela vai mudando, ela vai se modificando. Em algumas regiões, não é possível distinguir as estações do ano. E a primavera e o outono pode não ser bem definidos. Tem lugares que eles não conseguem identificar direitinho as estações, porque é a maior parte frio e a outra metade é tudo quente. E as outras estações, ela fica um pouquinho escondidinha. Mas aqui onde a gente mora, a gente consegue perceber, né? Apesar que o calor aqui, o verão, ele é mais forte. É o que a gente mais percebe, é o verão. Os países localizados na faixa tropical do planeta não possuem quatro estações bem definidas, sendo predominante o verão e o inverno. É como o tia falou, né? Em alguns lugares, em alguns países, elas não têm essas definições como algumas cidades ou alguns estados têm, né? Geralmente eles têm mais o verão e o inverno. Onde o verão é bem verão, bem calor. Onde o inverno também é bem frio. As estações do ano no Brasil. E aqui no Brasil, como é? As estações do ano no Brasil, ela ocorre em determinadas, determinados períodos. E cada uma com características próprias. Aqui no Brasil, a gente consegue identificar direitinho em determinados estados, em determinadas regiões. Algumas nem tanto, mas umas é bem definida. Ele se caracteriza pela temperatura. Aqui a gente está falando do outono. Olha que foto linda do outono. Se caracteriza pela temperatura amena. A temperatura não fica nem muito calor, nem muito frio. O tempo mais fresco, queda das folhas e das árvores. Inicialmente os dias e as noites possuem a mesma duração. Às vezes a gente percebe que a noite é mais longa ou o dia é mais curto. Já no outono, o dia e a noite têm a mesma proporção. Porém, com o tempo, os dias vão se tornando mais curtos em relação à noite. Além disso, a temperatura também vai caindo, marcando a chegada do inverno. Quando começa o outono, 20 a 21 de março. Quando acaba o outono, 20 a 21 de junho. Mais ou menos 21 de junho está começando o inverno. O inverno, a gente vê uma foto linda de gramado, cheia de frio, cheia de neve. Olha que bonito. O inverno, ele é a época mais fria do ano. As temperaturas são baixas e com a presença de neve em algumas localidades. Pena que aqui na nossa região não tem. Ela acontece, ela antecede a primavera e sucede o outono. Nesse período do inverno, as noites são mais longas do que os dias e os animais ficam mais ociosos. Alguns chegam a hibernar. Geralmente no inverno, os animais ficam mais quietinhos, mais na dele. Alguns, como os ursos, lá na Antártida, eles invernam. O que é invernar, tia? É ficar no seu lugarzinho, parado na sua toca por muito tempo. Quando começa o inverno, o inverno ele começa do dia 20 ao dia 21 de junho e acaba o inverno no dia 22 ou 23 de setembro. É onde acaba mais ou menos o inverno. A primavera é a época das lindas flores. Olha que bonito! A primavera sucede o inverno e antecede o verão. Depois do inverno vem a primavera e depois da primavera a gente já sabe que vem o verão. Nesse período as temperaturas voltam a ficar amenas. Não é mais muito frio, as flores florescem e os dias e as noites têm a mesma duração. É igual ao verão, a primavera é igual ao outono. Os dias e as noites têm a mesma duração e a temperatura não é nem muito quente e nem muito frio. Mas a paisagem fica linda, né? Com as flores. Aos poucos os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas amenas, indicando a chegada do verão. Quando começa a primavera? No dia 22 ou 23 de setembro e quando termina a primavera no dia 21 ou 22 de dezembro. Agora vem o verão. Quem é que gosta do verão igual a professora Márcia? Tia ama o verão. Praia, o calor, tomar sorvete. Quem é que não gosta de tomar sorvete? No verão ele sucede a primavera. É depois da primavera e antes do outono. É o período marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos. É onde sente o calor mais forte, né? O calor resulta em uma evaporação mais rápida da água acumulada nos solos, também resultando em chuvas constantes. Às vezes tem aquela chuva de verão, que meu pai sempre falava. Ah, tá chuva de verão. Essas chuvas acontecem por conta disso. Ah, o sol está muito quente, evapora a água rápido e tem aquelas pancadas de chuva rápida de verão. Quando começa esse verão? No dia 21 a 22 de dezembro e acaba o verão no dia 20 a 21 de março. E agora é com você. Prestou atenção na aula de hoje? Vocês conseguiram entender por que acontecem as estações do ano? Em que época a gente está? A gente está no verão, no outono, no inverno ou na primavera? Qual é a estação do ano que a gente está agora? Pesquisa aí pra tia, pra gente saber. Qual é a estação do ano que você mais gosta? Faça um lindo desenho sobre essa estação. Pesquisa qual é a estação que você gosta. Faz um desenho bem colorido, mostra pra sua mãe, mostra pra sua professora que você aprendeu na aula da TV Ipojuca, tá certo? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula.